Mais de 14 bilhões de reais em negócios. Esse foi o saldo da edição deste ano do feirão Caixa da Casa Própria. O resultado é 13% superior ao valor fechado no ano passado. O feirão recebeu mais de 400 mil visitantes. Quem fechar financiamentos até o dia 30 de junho ainda pode aproveitar as condições oferecidas durante o feirão. Todos os detalhes estão no site da Caixa.